Eita, eita nós, olha só, terminando março, março de 2023 e o Plurarte foi para o norte do Brasil. Olha só, eu converso com uma amaparense de primeiríssima linha, uma artista Plurarte, Mariana Pires! Obrigada! Eu muito agradeço, é uma honra estar aqui, né, por receber esse convite para o seu programa Plurarte. Estamos aí, vamos conversar aqui com a sua audiência, estou à disposição. Que ótimo! Então vamos começar falando da formação dela, ela é formada em jornalista com uma vasta experiência. Conte para a gente. Então, sou formada em jornalismo há 13 anos, já estou no mercado há 16, né, como repórter, já fui produtora, editora, redatora. E hoje também continuo como jornalista, mas não de redação, já fui, já passei pelas redações, todas várias TV, rádio, jornalismo, impresso, portal. E hoje eu trabalho com comunicação institucional, prestando serviço para agências de comunicação, para clientes, prestando não mais na redação, mas do outro lado, no balcão, como a gente costuma dizer. E também, em paralelo, né, como escritora, né, participei já de obras literárias, tenho, acabei de lançar um e-book voltado justamente para profissionais que trabalham com produção de conteúdo, assessoria de imprensa, redatores. E, em paralelo, a gente vai fazendo esse trabalho de Ghostwire também, que é a pessoa que é escritor fantasma, a pessoa que escreve para outros autores, né, pessoas que não têm tempo, não têm uma habilidade com escrita, mas têm alguma coisa para compartilhar com o mundo, né, quer compartilhar algo, mas não tem tempo para escrever um livro. Então, a gente trabalha em paralelo também, faz esse trabalho ajudando essas pessoas que querem colocar sua voz, querem colocar, compartilhar com o mundo o seu conhecimento. Olha só, gente, você viu? Ela é pequena, mas fala, sabe coisa pra caramba. Então, a gente pontuou, ela pontuou o jornalismo. Isso. A escritora e o Ghostwriter foi a coisa que mais me causou surpresa, porque eu confesso que é um termo novo para mim. Eu fui lá pesquisar no nosso Google para saber sobre isso. Quer dizer, então, que existe essa profissão. Existe, existe essa profissão, eu nem sabia que ela existia, é bem recente, né? Acho que um ano, um ano atrás, eu descobri, ou dois anos atrás, ela é muito forte nos Estados Unidos, né, essa profissão. Aqui no Brasil, as pessoas ainda têm um certo preconceito com essa função, por quê? As pessoas acham que um autor, suponhamos, você contrata um Ghostwriter, que é lançado um livro, você contrata um Ghostwriter. Se alguém descobrir que você não escreveu aquele livro, que foi um Ghostwriter que fez, ele já te descredibiliza, o que não deveria. Porque a autoria do conteúdo é sua, o conhecimento é seu. Se você contratou uma pessoa para escrever, isso já entra na parte técnica, mas a autoria continua sendo sua. Então, o Ghostwriter, ele entra com essa parte técnica, possibilidade de uma escrita, de organizar as ideias, colocar as ideias ali em capítulos e tudo mais, ele entra nessa parte técnica e não há problema nisso, não há nenhum problema. E tem pessoas que têm dificuldade mesmo de escrever, de se expressar, ele tem uma vivência para cortar, e aí vale para tudo? Vale para livro científico, vale para conto, vale para romance? Olha, em geral, o Ghostwriter, em geral, ele vai para não ficção. O que é não ficção? É conteúdos sobre conhecimentos, né? Ou seja, ficção é muito raro em Ghostwriter ser contratado para escrever livros de ficção, que é o que? Conto, romance, uma história... Porque o cara que pensa em ficção, ele já fantasia, já escreve, é criativo. É, então, em geral, a função de Ghostwriter é mais para ele criar livros de não ficção. É para alguém que tem um conhecimento, ah, eu sou médico, eu quero escrever sobre tal coisa, ah, eu sou fisioterapeuta, qualquer área do conhecimento, eu sou advogado, eu quero lançar um livro de como ajudar as pessoas que estão entrando no mercado, entre outras. E, em geral, é mais voltado para não ficção. Bacana, bacana. E aí, então, vamos falar do seu e-book que foi recentemente lançado e eu gostaria de explorar um pouquinho. Já que a gente está falando de coisa técnica, falar para quem nos vê, nos escuta, exatamente o que é o e-book e qual foi o conteúdo, o conteúdo do seu, o nome, onde está disponível, eu acho bacana. Esse e-book, ele é um guia, eu chamo ele de guia de produção de conteúdo para jornalistas, para produtores de conteúdo, redatores e assessores de imprensa, que é justamente para quem trabalha com comunicação institucional, que é nos últimos nove anos, que é onde eu estou atuando. Então, eu relacionei, tanto que quando eu estava em redação, veículo de imprensa, como produtora, repórter e tudo mais, e eu precisava do assessor de imprensa, tá? Eu precisava dele, precisava acionar um órgão para entrevistar. Então, eu peguei esse conhecimento, essa experiência que eu adquiri na redação, com esses nove anos, que eu estou trabalhando ainda com comunicação institucional, coloquei dentro de um e-book, falando sobre redação, o que precisa atentar dentro de uma redação, o que precisa atentar numa assessoria de imprensa, o que você deve atentar na produção de conteúdo, você enquanto assessor de imprensa, para oferecer uma pauta para o veículo de TV, rádio, televisão e tudo mais. Então, eu pego essa experiência, dessa vivência que eu tive como repórter e como assessora de imprensa, eu pego essa vivência e coloco nesse e-book com tópicos, em tópicos que permeiam toda essa atuação, que envolve produção de conteúdo, envolve redação, envolve relacionamento com a imprensa. O assessor de imprensa, como assessor de imprensa, como redator, como produtor de conteúdo, é por isso que eu chamo ele de guia, porque ele guia mesmo, principalmente, quem vai entrar no mercado agora, vai trabalhar com comunicação institucional, com assessor de imprensa, e também é válido para quem já está, porque tem muitas coisas que tem nesse e-book, por exemplo, que continuam acontecendo, né? São coisas que eu vejo que quem está há muito tempo no mercado, como assessor de imprensa, como redator, como produtor de conteúdo, continua praticando. Então, assim, eu trago... O que deveria mais? É, seria isso. O que poderia organizar? O que poderia se... poderia aperfeiçoar, né? Porque o que eu falo? Não é uma verdade absoluta o que eu trago, sabe? Então, eu digo assim, são orientações, né? Dicas, macetes, aquilo que eu vivi, que eu achei que, olha, isso aqui não foi legal, eu acho que eu vou trazer essa dica, essa orientação, para quem quiser seguir, fica à vontade. O que aconteceu comigo, com a minha vivência, foi isso aqui. Então, se você quiser... é como se fosse isso, se você quiser adotar isso que eu adotei, fica à vontade, se não, pode fazer do seu jeito. Mas o que eu quero expor aqui é que dessa forma não deu certo, por causa disso. Sim, fala bastante bem. Mas é mais... mas ele é bem... bem dica mesmo. Certo, legal. Bem dica mesmo. É voltado também para o pessoal social media? Eu tenho um tópico, o último tópico fala de social media. Tá falando a moda, né? Sim, o último tópico fala de social media, porque também o produtor de conteúdo, ele tá deixando de ser só o jornalista em si. Então, eu trago, porque eu também tive essa experiência com produção de conteúdo para as mídias sociais, então eu trago algumas observações bem básicas, porque eu sei que tem também cursos por aí que estão mais específicos, inclusive, voltados para jornalistas. Mas aí eu pincelo exatamente a vivência também. Eu digo, olha, gente, a gente pode por aqui. Ah, o que eu posso abordar numa rede social, num conteúdo de rede social? O que é válido? Isso daqui. Aí eu trago essas dicas também, para o que é válido, para dicas, para conteúdo, para rede social. Então, assim, permeia fotografia, redação, rede social. Então, são esses tópicos que eu trago para ajudar, né? Que valeram, facilitar a vida da gente. Olha só, que bárbaro. Olha só, e onde as pessoas encontram o e-book? Ele tá disponível... O e-book é um livro que não é físico, né? É um livro digital. É um livro digital. Ele tá disponível na Amazon. Você pode pesquisar lá o meu nome, Mayara Pires, ou o Guia de Produção de Conteúdo, Produção de Conteúdo de Comunicação Institucional, Guia Quartessora de Imprensa, Redatoras. Mas também você pode ir no meu direct, arroba Mayara Pires, escreve, do Instagram, arroba Mayara Pires, escreve. O jeito que tá escrito aqui. Que lá tem um link, na minha bio, tem um link, onde estão os links dos livros que eu participei com. Quatro horas do livro, inclusive, desse também. Mas eu quero dizer uma coisa, eu posso disponibilizar ele também gratuitamente, sabe? Por que eu coloquei na Amazon? Porque eu ainda não encontrei uma oneira que eu queria meio que disponibilizar gratuitamente. Pra que se inscrevesse no e-mail e colocasse... Eu ainda tô atrás disso, mas quem se interessar, pode entrar em contato comigo no meu Instagram direto, que eu posso te mandar esse conteúdo gratuitamente. Eu só coloquei lá na Amazon, porque eu não tinha onde colocar, mas eu tô em busca de querer saber. E na Amazon não permite que você coloque um livro lá, sim, ter qualquer valor, né? Tem que ter qualquer valor simbólico. Coloquei lá, sei lá, R$9,90, por exemplo. Então, ele tá lá disponível, porque a Amazon não permite que você coloque gratamente. Vai lá no Instagram, como é, R$9,90. Vai lá comigo, se quiser se interessar, eu te mando, me manda teu WhatsApp, enfim. Eu te registro por e-mail, ele é gratuito, porque justamente o meu objetivo é alcançar pessoas que já atuam e principalmente quem tem interesse de entrar no mercado de assessoria de imprensa, comunicação institucional, a gente tá aí pra se ajudar, pra somar e a gente pode... Que lindo, lindo, se eu já era encantada com você, agora sou mais ainda. Olha só, ela está doando o conhecimento dela. Isso é nobilíssimo, pra gente ter um resultado melhor, informar melhor, com verdade, com emoção. Que coisa linda! Oh, coisa boa! Olha só, antes da gente terminar, eu vou fazer uma rápida audiodescrição. Vou começar por mim, tudo bem? Então, olha só, gente, vocês já sabem, eu sou a Sandra Guarilibe, cantora, hoje eu prendi o cabelo. Os cachos estão soltos, mas na testa, na fronte aqui, eu coloquei uma tiara, uma fita com tons de azul claro, azul marinho e branco, no mesmo tecido da minha pulseira, uma pulseira larga, redonda, que está no meu pulho esquerdo. Ela, essas duas peças, me foram dadas pela Norma Lacerda, uma queridaça, amiga, consultora, e ela me deu, comprando nas Senhoras do Mercado, na Galeria dos Estados do Distrito Federal. É um trabalho belíssimo delas, o tecido é criado por elas, é lindo, são mulheres negras maravilhosas, proativas, e eu estou muito feliz com o meu presente. Bom, estou suavemente maquiada, um brinquinho bem discreto, uma camiseta branca com gola redonda, sem nenhuma novidade, e a gente está aqui no Coworking, em Águas Claras, que a gente veio participar de um treinamento bem legal com a Juliana, e atrás tem umas fotos bonitas de Brasília, num ambiente bem gostoso, não é? Sim. Isso. E você? Conte, Mariana, pra quem não nos vê. Eu sou morena, meus cabelos são escuros, medianos aqui, eu estou com uma blusa branca e preta, e outra blusa preta por baixo, estou com uma maquiagem bem leve, um batom meio rosa, que mais? Esse brinco bonito. Esse brinco aqui, comprei de uma amiga, uma vizinha, né, lá perto de casa, muito querida, é um brinco que eu não sei te dizer. É uma gota, assim, com umas pedrinhas, parece uma peça antiga, é muito bonito. Isso, é um brinco com essa gotinha, isso, que eu estou com um relógio, né, e as mãos, eu falo com as mãos também, então eu estou com um relógio, o que mais? Cabelo é liso, cabelo é bem liso, e as unhas estão pintadas de marrom, bonitas, cobridinhas assim. Exato, eu tenho uma aliança aqui no esquerdo, eu sou casada com meu marido, aqui em Brasília, e eu acho que é isso. Isso, gente, é isso, olha só, a gente termina o mês de março desejando saúde, paz, serenidade, poder para as mulheres, igualdade, não é? E que a gente possa estar aqui sempre festejando, festejando a vida, festejando nós mulheres, festejando os homens, as crianças, os adultos, mas sobretudo é isso mesmo, saúde para todo mundo. Aí, um beijo, obrigada, relaxa até você!